Como o brilho das estrelas que ilumina o caminho Os obreiros do Senhor acolhem quem está sozinho Revoando pela terra feito aquele passarinho Que carrega no seu bico um ramo pra fazer o ninho São pequenos grãos de areia dessa praia infinita Onde chegam os que sofrem nas ondas do mar da vida São a fonte de água pura, a doçura de um sorriso São as mãos sempre dispostas a mostrar o paraíso Obreiros do Senhor, exemplos de amor, servindo a santa ceia A brisa que conduz o aroma de Jesus nas flores que semeia São o porto de chegada de quem vem da tempestade O abrigo, o ombro, o amigo feito de sinceridade Eles são o sal da terra, eles são a luz do mundo Essa fé que contagia e toca a gente lá no fundo São abelhas desse campo que trabalham por prazer São o mel que adoça a alma de quem vive a sofrer É a paz que se derrama, são os elos da corrente O calor que acende a chama desse amor que a gente sente Obreiros do Senhor, exemplos de amor, servindo a santa ceia A brisa que conduz o aroma de Jesus nas flores que semeia Obreiros do Senhor, exemplos de amor, servindo a santa ceia A brisa que conduz o aroma de Jesus nas flores que semeia Obreiros do Senhor, exemplos de amor, servindo a santa ceia A brisa que conduz o aroma de Jesus nas flores que semeia Obreiros do Senhor, exemplos de amor, servindo a santa ceia A brisa que conduz o aroma de Jesus nas flores que semeia A brisa que conduz o aroma de Jesus nas flores que semeia A brisa que conduz o amor, servindo a santa ceia Tchau, tchau.